Na rua não tem far play, não se ilude É que perdendo eu chorei, não me culpi Guardando tudo que eu sei, várias fitas passei Mas eu nunca invejei, então me chupi Minha dama aqui de francês, peça Gucci Eu nunca aqui te perguntei se tá no mood Pra trás que nunca olhei, algumas coisas aguardei Se essa mina eu molhei, me desculpi Treinado no campo de noite, levanto de tarde Tem parte na arte, que plano são sete, compete Dei sete, então vamo que tem Juliette, Fafete no pano da má Ih, tem droga então manda embalar Ih, fazendo mais nem de falar Ih, falaram que façam é pra te ser da sua fonte Uh, não deixa ninguém te mandar Uh, tem muita gente querendo se botar Tamo sem tempo para se botar Tendo relógio no poço do mago Vê com seus olhos o tamanho do estrago Dentro da choro é mais droga que trago Não tá tentado embalar o que é fácil Mk, te convida pra dança, te convida pra França Ele paga a passagem, cê pega a viagem, não aguenta cê cansa Veja a maldade balança, veja a maldade no lança Veja mais antes, perceba que nem brincadeira Se o braço te alcança mansa Seu dogazinho não tá vindo Cuidado com esse menino Cuidado do lado, tem barros que quer te ver caindo Blindado, intaco, de facto ao treco já subindo Um tomate num laço, não posso tá triste sonhando É que as vezes sozinho completo meu pergaminho Sou destinado, escolhido Perdido, nunca iludido Bem decidido Faz seu pedido Não tenho tido motivo pra desistir Mas nunca iludido Bem decidido Faz seu pedido Não tenho tido motivo pra desistir Na rua não tem farplay Não se ilude É que perdendo eu chorei Não me culpi Guardando tudo que eu sei Várias fitas passei Mas eu nunca invejei Então me chupi Minha dama aqui de francês Peça guti Eu nunca aqui te perguntei Cê tá no mood Pra trás que nunca olhei Algumas coisas guardei Se essa mina eu molhei Me desculpe tschaft Todas coisas guardei Somia collectiva um 2 3 3